Como vencer o medo de se apaixonar? Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu vou te dar dicas de como vencer o seu medo de se entregar, de se machucar novamente, de relaxar e de se sentir realmente confortável nas relações. No vídeo anterior eu falei sobre como se comporta uma pessoa quando ela tem medo de se entregar. Porque muitas vezes é até difícil da gente identificar se a gente tem esse medo. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, assista. E hoje eu vou te falar como você pode vencer isso. Gente, se relacionar é algo que envolve vulnerabilidade. E é difícil para muitas pessoas, principalmente se você já viveu traumas, se você já teve uma situação difícil na sua família, se você já foi traído, se você já se decepcionou muito. Então o medo de se relacionar, ele não é sobre o novo. Ah, eu tenho medo de uma nova pessoa. Você tem medo do velho, você tem medo que tudo que vier novo seja parecido com algo que você já viveu. Ou parecido com a sua família, ou parecido com histórias que você já ouviu, ou parecido com o seu passado. Então é nisso que você precisa trabalhar. No seu medo de se ver de novo no mesmo lugar. E muitas vezes o que faz você reviver as suas histórias, ou histórias que você ouviu por aí, é o fato de como você lida com essas crenças, ou como você se autoriza a não viver mais aquilo. Como você se dispõe a romper com alguns ciclos repetitivos seus e da sua família. Então a primeira dica que eu te dou é, primeiro, identifique do que exatamente você tem medo. Porque cada um tem medo de uma coisa. Então pode ser que você tenha medo de passar de novo por uma mesma dor que você teve no seu relacionamento anterior. Pode ser que você tenha um histórico na sua família que todas as mulheres são separadas, ou que todas as mulheres tiveram maridos ruins, ou que todo mundo na sua família fala de que os relacionamentos ali não são bons. Ou coisas que você escuta na sociedade, de que quando você se relaciona, você perde a sua vida, você perde a sua liberdade, de que a partir de agora tudo vai ser ruim, vai ser pior. Que, ah, quando casar piora. Não tem aquelas histórias assim que a gente escuta, né? Então, identifique. Onde é que estão as crenças? Que narrativas são essas que você se baseia para poder construir a história na sua cabeça e de que se relacionar é algo extremamente perigoso, é algo extremamente ruim para você. E aí fica aquele conflito na sua cabeça. Você, de um lado, deseja ter um relacionamento, de outro você não sabe se quer ter, porque quando você tiver, você acha que estando lá no relacionamento, você vai viver exatamente tudo aquilo que tem aí na sua cabeça que não é bom. Então, você sonha com um parceiro, mas você acha que esse parceiro ou essa parceira vai te ferir, vai te machucar ou vai estragar a sua vida. Então, identifique isso, tá? Outro medo que é muito comum, que faz você não topar um relacionamento é quando você tem medo de ser rejeitado ou abandonado. Quando a sua autoestima não está boa, quando você tem a sensação de que você não é adequado, de que você não é interessante, de que você não tem coisas boas a oferecer, você acredita que ninguém vai querer ficar com você. E aí, quando você pensa em se relacionar, você se vê num lugar em que você não tem escolha. É como se você estivesse ali numa prateleira, esperando para ver se alguém te escolhe. E você vai ter que ir com qualquer pessoa que te comprar. Então, se você parte desse princípio de que se alguém te escolher, você tem que ir, fica chato, né? Fica ruim, não fica interessante, não fica atraente para você. Primeiro, porque você não sabe quem é a pessoa que vai te escolher. E segundo, porque você não tem opção. Então, a primeira coisa que é importante de você entender é que, primeiro, ninguém tem o poder de te rejeitar. A rejeição, ela é uma sensação muito pessoal. Não é uma... Ninguém externo, uma pessoa externa, não tem como chegar em você e te rejeitar. Sabe por quê? Porque as pessoas estão na vida fazendo escolhas. Então, imagina que você conheceu alguém, você saiu com essa pessoa e você considerou essa pessoa muito legal, muito interessante, mas ela simplesmente não é exatamente o perfil da pessoa que você procura. Ou ela leva uma rotina do jeito que não combina com a sua vida, ou você percebe que vocês são de mundos muito diferentes e que os mundos não casariam, ou que vocês têm papos que não entrosam. Aí você pensa assim, poxa, eu consigo reconhecer aquela pessoa como uma boa pessoa, mas ela não combina comigo. E aí você só não dá continuidade àqueles encontros. Você ou vira amigo, ou você nunca mais se encontra mesmo, e é isso mesmo. Quando isso parte de você, você consegue entender que você não rejeitou a pessoa, você só escolheu não continuar com ela. Mas quando parte do outro, que o outro não te liga de volta, que o outro não te corresponde, que o outro não mostra pra você que te escolheu, aquilo vira a pior coisa do mundo. Fulano me rejeitou, é porque eu sou feia, é porque eu não sou isso, é porque eu errei, onde é que eu tenho que melhorar? E na verdade, não é sobre isso. É sobre entender que do mesmo jeito que às vezes você não bate com alguém, aquele alguém também pode não bater com você. Então não existe rejeição externa, existe sensação de rejeição. Sensação de que eu não fui escolhida. E isso de fato acontece. Você não foi escolhida. E não porque você não tem valor, mas porque você não combina com os critérios daquela pessoa. E é muito interessante quando você entende que a pessoa para você, a pessoa ideal para você, não é a pessoa que você escolhe. E não é a pessoa que escolhe você. A pessoa ideal para você é aquela que você escolheu e ela te escolheu de volta. Quando vocês dois se sentem super sortudos porque vocês encontraram no outro uma coisa que estava procurando e você sabe que você também é algo que o outro estava procurando. Esse é o sentimento que você tem que buscar. Qual é o sentido de você ficar ali batalhando para alguém ver valor em você? Se a pessoa está mostrando que não vê, que ela está procurando outra coisa, que ela está com outras prioridades. Aí você fica ali insistindo. E aí essa sensação de ter que merecer o valor, ter que provar para o outro, olha só o que eu faço por você, que ninguém vai fazer. Isso vira um desgaste, isso vira uma tortura. E aí você acha que relacionamento é isso. É ter que provar para o outro que tem valor. E aí você começa a achar que relacionamento é chato porque você acha que quando você se interessa, quando se relaciona, você tem que ficar batalhando por esse valor. Não, não é assim. É esperar o encontro. Esperar que você vá ser alguém que o outro veja que tem algo para oferecer. E aí você vê no outro e aquilo ali fica leve, o relacionamento flui. Então, quando você parte desse princípio que você está buscando esse encontro e não uma aprovação que você tem que entrar numa gincana para ver se você ganha alguma coisa ali merecendo o prêmio final que é a pessoa, fica muito desgastante. Então, muda um pouquinho esse conceito que assim você topa um pouco mais o risco do relacionamento. E sim, tá? Sempre corre o risco de você querer alguém que não te quer. Isso faz parte do processo. Não tem como você passar por uma vida de solteira querendo um relacionamento sem topar aquela insegurança de e aí, será que o outro gostou de mim? Será que o outro também me viu como alguém de valor? Isso faz parte. Você não é a única pessoa no mundo que sente isso. Isso não é uma coisa de pessoas fracas. Todo mundo que está na vida de solteira passa por isso. Isso é normal. E uma outra coisa que você precisa topar também é a falta de garantia. Porque o medo de ser abandonado, o medo de você entrar num relacionamento e por algum motivo aquele relacionamento desandar e o outro mudar de ideia faz você achar que não vale a pena entrar. Ah, porque que garantia eu tenho que esse relacionamento vai durar o resto da vida? Vai que acontece alguma coisa e essa pessoa vai embora. É, mas se você ficar esperando ter garantia, ter provas o tempo inteiro ter alguma coisa que te garanta que essa pessoa não vai te abandonar a hipótese alguma você não vai topar nada. Não vai valer a pena porque você não vai ter essa certeza. Então, entendendo que você é uma pessoa adulta responsável por você você não é criança. Adultos não podem ser abandonados. Crianças podem. Crianças, se você deixar ela numa casa e nunca mais voltar quando você chegar lá ela provavelmente está no mesmo lugar esperando você ir lá levar comida para ela e resgatar ela. O adulto não. Se o adulto fica sozinho numa casa e o outro vai embora esse adulto se vira esse adulto sai da casa pula a janela arranja uma comida ele faz alguma coisa. Então, você sendo adulto ninguém também te abandona. As pessoas mudam de ideia e às vezes decidem mudar o rumo da vida dela e nesse rumo aí às vezes ela não te inclui. Isso pode acontecer mas você enquanto adulto precisa saber que se isso acontecer você continua vivo em pé e você vai se sustentar. Então, achar que vai morrer se o outro for embora vai fazer você achar que não vale a pena entrar no relacionamento. Então, trabalhe bastante a sua autoestima para que você não fique tão vulnerável a se sentir rejeitado e se sentir abandonado porque esses dois são sentimentos que afetam muito a sua criança. A sua criança interior aí se sente rejeitada e abandonada mas você não pode ir para o mundo dos relacionamentos com a sua criança no comando. Quem vai para o comando é a sua versão adulta. Então, a sua versão adulta entende que pessoas podem fazer escolhas que não te incluem. Pessoas adultas entendem que às vezes o relacionamento por algum motivo muda e o outro pode escolher ir sem você. Então, você precisa saber que isso faz parte. Necessariamente vai acontecer? Não. Mas pode acontecer. Tá? Então, entenda isso. Uma outra coisa que faz você não topar o relacionamento é o medo da responsabilidade e o medo de ter que crescer naquele relacionamento. E aí, o que essa pessoa vai esperar de mim? Será que eu vou ter que corresponder às expectativas dela? Eu vou ter que incluir ela na minha vida? Eu vou ter que ir na família dela? Eu vou ter que conhecer os amigos dela? Ela vai ter que ir na minha casa? Ela vai ter que conhecer a minha família? Ela vai ter que participar da minha vida e me ver de perto? E isso pode ser extremamente desconfortável para algumas pessoas. porque tira você da zona de conforto. No momento em que você decide construir uma relação, você sabe que as coisas não são mais só sobre você. Você abre a sua casa e a sua vida para alguém. E por conta disso, você vai precisar se ajustar. Você vai precisar saber construir uma relação legal. Você vai precisar saber conversar sobre os problemas. Você vai ter que agir de maneira adulta. Você não vai poder agir como uma criança que deixa a sua criança tomar conta das redes. você vai precisar ter conversas difíceis. E aí, às vezes, você não quer isso. Você fica ali naquele superficial de modo que toda vez que a relação aprofunda um pouquinho, você escapa. Você escapa porque você não quer deixar a pessoa entrar na sua vida a ponto de ter que fazer os ajustes necessários. Quando alguém entra na sua vida, você tem que ajustar às vezes a sua agenda, você tem que organizar os programas, você tem que pensar sobre os seus comportamentos. Então, aquilo ali exige muito mais de você. Mas é claro que tem recompensa. Se não tivesse recompensa, não valeria a pena você passar pelo risco de a pessoa mudar de ideia, você incluir ela na sua vida, você ganhar uma responsabilidade a mais, que é construir um relacionamento. É você, muitas vezes, topar o fato de que um relacionamento exige muito mais de você. Então, você precisa saber quais são os ganhos disso. O que você vai ganhar se você realmente se permitir investir numa relação? Eu sei que é perigoso o fato da gente se sentir vulnerável. Ai, meu Deus, a pessoa vai descobrir que eu gosto dela, a pessoa vai saber que eu gostaria de construir alguma coisa. Mas qual é o problema? Qual é o problema de você desconstruir as teorias que você vem criando sobre você, sobre relacionamento, sobre homem, sobre o que é a vida? Como é que seria se você realmente se permitisse achar que você tem valor? Como é que seria você se permitir achar que relacionamentos podem ser bons, que nem tudo é como você conheceu por aí? Então, a minha sugestão é que você vá para a terapia ou que você descubra formas de reconstruir esse significado que você tem. E eu digo a terapia porque ela costuma ajudar muito, que às vezes sozinho é difícil da gente desconstruir algumas coisas que estão muito enraizadas. Então, você precisa ir trabalhando em você de que você tem valor, sim. deixa o mundo te mostrar, deixa as pessoas te mostrarem o que elas veem em você. Porque você fica dizendo que você já sabe, eu já sei, ninguém vai me querer, eu já sei o que vão pensar de mim, eu já sei quem são os homens, eu já sei o que vai acontecer. É exatamente essa certeza que faz você achar que não vale a pena você tentar. Você não tem certeza, você tem medo. Então, deixa o mundo te mostrar, vai lá, vai que o mundo te mostre alguma coisa diferente. Seria legal você se permitir entrar num aplicativo, que seja, sair, ir num barzinho, flertar com alguém, receber um convite, alguém te tratar bem, alguém te chamar de um jeito carinhoso, alguém te propor coisas, sabe? Se permita ser bem tratada para ver se vai mudando um pouco esse conceito que você tem. Porque é muito comum que às vezes as pessoas fiquem ou na terapia muito tempo, como se estivesse num treinamento, e eu sempre gosto dessa analogia que eu digo o seguinte, a terapia ela é como se a gente fizesse ali um treino de basquete na tabela. A gente vai treinando ali para você aprender a ver que você é uma pessoa de valor, para você desconstruir teorias nada saudáveis sobre homens, mulheres, relacionamentos, enfim, só que a tabela ali, aquele treino na tabela não garante que você vá saber jogar na quadra. Você só vai saber se você sabe jogar jogando. E você só vai saber o que você tem que melhorar jogando. então você treina na tabela e vai para o jogo. Vai para o jogo, volta para a tabela. E aí a vida vai sendo isso daí. Você vira e mexe vai precisar dessa tabela para treinar algumas habilidades que faltaram lá no jogo, lá na quadra. Então vai para a quadra, deixa os outros adversários te mostrarem onde é que estão suas falhas. Você sozinho aí na sua casa, você não vai saber o que você precisa melhorar. Não fique só se protegendo. A vida não é feita de segurança. Se você quer ter um relacionamento, você vai ter que topar riscos. Enquanto você achar que é mais seguro não se arriscar, você sempre vai ficar contando as histórias de que ninguém te quer, de que as coisas não acontecem para você, de que se relacionar é difícil. Se relacionar não precisa ser difícil. Se você tem dificuldade de lidar com suas emoções, se você deixa suas crenças dominarem você, você sempre vai achar que relacionamento é uma coisa ruim porque te tira totalmente da zona de conforto. Mas se você tiver um bom preparo, um bom treinador ali para essa tabela e disposição, a chance de você jogar bem, achando bom e eventualmente precisando ajustar algumas coisas no seu treino ali, as coisas tendem a ser boas. O relacionamento pode ser bom desde que você se disponha a viver uma coisa diferente do que você já conhece. tá bom? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os seus comportamentos e entender quais comportamentos você pode estar tendo que esteja te prejudicando, que esteja sabotando o seu processo de se relacionar, tem um ebook gratuito que eu disponibilizo aqui para você. Você pode clicar no link que tem aqui embaixo. Ele é ótimo para você olhar para dentro de você e identificar aí onde é que estão as suas travas, tá? Espero que te ajude. Se você ainda não participa da minha lista de transmissão, participe. É gratuito. É só você entrar no link que tem aí embaixo também. Eu mando de segunda a quinta um postzinho sobre autoconhecimento, dicas de relacionamento, sobre autoestima. E eu acho que é sempre interessante a gente ter algo para refletir. Então é gratuito. Você fica num contato direto comigo pelo WhatsApp. Então se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê joia aí para mim que já me ajuda demais. Então eu fico por aqui e até a próxima. Tchau. Tchau.